Oi, oi. Não, não, eu não consigo. Mamãe, é tipo, é que nem inglês. É sério, é muito... Vai, vem mais uma vez. Hello, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu tô extremamente animada. Vai estrear o filme 10 horas pro Natal, que eu participei, que é um filme de Natal, obviamente. Antes de tudo, eu já vou deixar o trailer aí pra vocês, o teaser, na verdade, pra vocês assistirem, pra verem um pouquinho. Tá incrível. Você foi uma boa menina, Beatriz? Uma ótima boa menina. Então eu vou deixar um presentinho lá na sua casa. Infelizmente, não é tão simples como você pensa, Papai Noel. Entreguei a cartinha do Papai Noel na sua mão semanas atrás. Eu não quero ganhar calcinha de novo. Me ajuda. Por favor, Juju. Já que a mamãe e o papai não conseguem preparar o Natal pra gente, vamos a gente mesmo dar essa forcinha. A gente tem 10 horas pro Natal. Seja o que o Papai Noel quiser. Prepare-se para viver. Ai, Papai Noel. Se você existe mesmo, me arranja um milagre pra esse Natal, por favor. Um Natal inesquecível. 10 horas para o Natal. Será que vai dar certo? Breve nos cinemas. Dia 3 de dezembro nos cinemas. Quero todos vocês lá. Então eu vou contar 10 curiosidades incríveis que vocês precisam saber. Então deixa o like, se inscreve no canal e agora bora pro vídeo. Primeira curiosidade é que a Flávia, roteirista do filme, uma das roteiristas, ela é atriz, preparadora de elenco. Inclusive, agora tá reprisando Laços de Família e ela participou. Inclusive, tô morrendo de saudades. A Flávia é incrível, uma comédia. Uma comédia, quem fala que é uma comédia? Amo muito, então tô morrendo de saudades também. Segunda curiosidade é que o filme era pra ter estreado... O filme era pra ter estreado em 2019, porque a gente filmou. Em junho de 2019 e ia estrear em dezembro, no Natal de 2019. Só que acabou não estreando por questões burocráticas, que eu também não sei o que é. Então a gente vai descobrir junto o que que é. São questões de papelada. Era pra estrear esse ano, né? Foi adiado pro dezembro desse ano. Só que quase não estreou também, por conta... Mas agora, graças a Deus, vai estrear. Daqui a pouco a gente tava com 20 anos e o filme ainda não tinha estreado. A terceira curiosidade é que... Em uma das cenas do filme, lembrando que são spoiler, talvez, se você não gosta, Se você não quer levar spoiler do filme, pulo o vídeo. Mas é o seguinte, tem uma cena do filme que a gente tá tentando lembrar o nome da rua 25 de março, porque a gente precisa ir pra lá. Como é uma data, a gente precisava ficar pensando em datas. E aí a gente ficava chutando várias datas. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todas essas datas que a gente falou eram nossos aniversários. Então eu chuto, 14 de junho. A Lorena chuta, 22 de fevereiro, que é o aniversário dela. E o Pedro, 2 de fevereiro, que é o aniversário dele. E por fim, acaba passando um ônibus. E aí a gente vê que tá escrito bem grande, 25 de março. E a gente lembra. Quarta curiosidade é que os nossos nomes também não são coincidência. O meu nome, o do Pedro, que é Júlia e Miguel, são os nomes dos filhos da Flávia, que é a roteirista. Que é Júlia e Miguel, obviamente. E Bia é o nome da outra roteirista, que é a Bia Crespo. Então é isso aí, também não é uma coincidência. Bom, a quinta curiosidade é que em uma das cenas do filme, eu falo chinês. E assim, se alguém que fala chinês... É chinesa a língua ou é... Não, é mandarim a língua. Então se tem alguém que fala essa língua e vai assistir o filme, me perdoa, do fundo do meu coração. Se eu errei alguma coisa, eu tive pouco tempo pra prender. Mas eu vou mostrar aqui uma das falas. Eu não vou falar porque eu morro de vergonha, eu nem lembro a fala. Ai que vergonha. Ah, não! Eu não consigo! Gente, me perdoa. É que eu tenho vergonha de ver falando outras línguas que nem inglês. Inglês, nossa, na frente do espelho eu sou um arraso, assim. A pessoa mais fluente do mundo. Eu não consigo me escutar, sei lá, dá muita vergonha. Não sei, sou tímida. Ok, me recuperei. O sexto fato é que nós gravamos a 25 de março e tinham alguns figurantes lá, mas a maioria eram pessoas que estavam andando por lá, circulando pela 25. Porque no filme é uma época de Natal e tinha que ter muita gente nas ruas e lá tinha muita gente. Então deu certo. O sétimo fato é que aconteceu na 25 de março. Eu tava gravando com a Lorena, né? A Lorena é minha irmã no filme. Uma moça chegou em mim, chegou na gente e perguntou, você é a carinha de anjo? Porque a Lorena fez a novela A Carinha de Anjo. Então eu falei, não moça, eu sou ela. E aí a Lorena na empolgação, é, mas ela fez Turma da Mônica. E a moça, é? Turma da Mônica? O que que é? Ah, é o filme da Turma da Mônica. Aí ela, ah é? Você é quem? A Magali? Porque o meu cabelo não tinha como confundir. A pessoa que tá com o cabelo desse tamanho, ela vai ser quem? A mais óbvia, né? O oitavo fato, que também é outra história que aconteceu na 25 de março, foi que no meio da cena, muita gente não sabia que a gente tava gravando, porque a gente tava no meio da multidão. Então ia mexer com a gente, tudo. Tinha gente que pedia foto no meio da cena e a gente tinha que ignorar, porque a gente tava gravando. Então a gente passava. Imagina o que passa na cabeça dessas pessoas, então eu peço perdão pra elas. Mas era muito difícil, porque eu usava uma touca, né? E aí as pessoas iam mexer na nossa cabeça, e aí tirava a touca do lugar, e... Era uma confusão. Mas deu tudo certo no final. Uma coisa muito engraçada também, que vai ser meu nono fato. A gente gravava no meio da multidão. Já falei umas 30 vezes, mas tudo bem. Às vezes as pessoas não sabiam o que que tava acontecendo. E aí virava um telefone sem fio, de uma pessoa perguntando pra outra o que que tava acontecendo. E aí era muito engraçado que nossas mães ficavam ali perto dessas pessoas, e elas só escutavam. Ah não, é uma novela da Globo. Ah, é uma novela da CBT. É uma série, não sei o que. Tudo menos um filme de Natal. Tudo, tudo, tudo. Falaram até que a Juliana Paz tava no meio, que não sei de onde tiraram isso. A cada especulação, assim, que meu Deus. Décimo fato, é que o figurino que eu usei, que é um vestidinho, está comigo aqui. Esse daqui, muito, muito, muito bonitinho. Na época eu cansei de usar ele, mas agora, ah, eu tenho saudades. A Flávia, que é figurinista, se eu não me engano, ela deu uma peça pra cada um de nós. A gente podia escolher o que a gente queria do nosso figurino. Aí tinha touca, não sei o quê. Ah, eu escolhi o vestido. Adorei. Eu amo muito. Aqui, ó. Até nessa bonequinha que a Lorena me deu, que é um pop meu, da minha personagem. Fiquei pasma quando eu vi. Mas, ó, tem o vestidinho. Eu amei, é muito bonitinho, né? Tem até a mecha, eu amei. Ficou bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam que dia 3 de dezembro, 10 horas pro Natal, tá no cinema. Então, eu espero muito, muito, muito que todos vocês assistam. Espero que vocês gostam, curtam. E é isso. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.